Olá, eu sou o Marcel Calai e você está no Leque Responde, essa série maravilhosa de vídeos que estamos gravando aqui, mais uma vez, eu e Matheus Cunha, numa segunda-feira, emenda de feriado. Bem-vindo, Matheus. E vou deixar um recado, quem não curtiu o vídeo, no próximo feriado que cair na terça-feira, vai trabalhar na segunda. Igual a gente. Bora lá! Episódio de hoje, Estratégias Vencedoras e Lições Aprendidas, um episódio que nasce depois do Congresso Internacional de Complice, justamente em razão de um painel excelente e super concorrido, que foi o painel com este mesmo nome. Estratégias Vencedoras e Lições Aprendidas em Complice na Jornada de Grandes Executivos, que foi conduzido pelo Matheus, com grandes executivos do Complice e Mastermind, nosso programa para executivos de Complice. Quem estava contigo, Matheus? Como é que foi isso? Conta pra gente. Cara, foi um evento super bacana, com boas cabeças pensantes. Alexandre Serpa, que dispensa comentários, professor aqui da casa, uma pessoa que está conosco há bastante tempo. O Alejandro Quintana, que traz essa experiência multinacional, veio da Argentina, trabalhou no Brasil, hoje está numa empresa espanhola. E a Milene Esbrana também, uma executiva jurídica e Complice, também de atuação multinacional. Foi muito bacana dividir esse espaço com eles. E foi incrível, porque nesse painel nós tivemos a oportunidade de receber perguntas dos participantes que estavam por lá. E, obviamente, o Congresso que recebeu quase 2 mil pessoas, você pode imaginar a quantidade de perguntas que chegaram e não foi possível responder todas elas. Então, nós separamos algumas especialmente para você. Aliás, eu acho que esse vídeo está muito grande, será parte 1 e parte 2. Então, bora lá, Matheus. Vamos à pergunta número 1, que diz o seguinte. Essa é similar a uma pergunta que fizeram para nós, lá ao vivo no Congresso. E a pergunta era mais ou menos assim. Quando a alta administração não patrocina a área de Complice, qual a saída? A minha resposta foi, a saída. Não, mas brincadeiras à parte, a gente sabe que é desafiador. Muitas pessoas vivem isso na pele, no dia a dia. E a gente tem que sempre buscar a janela de oportunidade. Se a gente tem o suporte da alta administração, se agarrar nisso e fazer um bom trabalho ali com a execução, a implementação e execução do programa de Compliance. Mas podem surgir determinadas situações que, infelizmente, a alta administração não patrocina efetivamente o programa de Compliance. O melhor cenário é a gente criar uma estrutura de governança onde a área de Compliance tenha autonomia, independência e autoridade. Por exemplo, se a gente está falando de uma diretoria executiva da empresa e a diretoria executiva não está empenhada em relação às ações de Compliance, é pensar na dotted line, aquela linhazinha pontilhada dentro do organograma da empresa e escalar isso para o conselho de administração. Numa empresa multinacional, a gente tem a possibilidade de reportar para fora. Então, se o Brasil, a diretoria Brasil não skin in the game ali com o programa, reporta isso para a matriz de alguma forma, para a área de Compliance global, para o board global. Agora, falando da realidade da maioria das pessoas, empresa limitada, familiar, é um cenário que é duro, é difícil da gente encarar no dia a dia. E aí, a recomendação que eu faço é sempre reportar. A área de Compliance, ela pouco decide. Ela vai ajudar a empresa a mensurar riscos de Compliance, reportar esses riscos mais críticos para a auto-administração e deixar a decisão na mão da auto-administração. Eu brinco nas nossas aulas que eles ganham melhor que a gente para isso, para poder decidir e assumir a responsabilidade das suas decisões. Então, é se proteger enquanto profissional, reportar sempre, documentar esse reporte e esperar a decisão, cobrar a decisão. E se forem decisões non-compliance, você tem aquilo ali devidamente documentado. E aí, se chegar num nível máximo de você ter que colocar os seus valores em jogo, nossos valores, nossos princípios individuais, pessoais, aí sim, talvez seja a hora de buscar a porta de saída, encontrar novos desafios, atualizar o LinkedIn, porque a gente não precisa aceitar tudo também. Isso traz frustração e infelicidade. Eu acho que é bem por aí mesmo. E se te conforta, o que eu posso dizer é que é improvável que você encontre um local onde todas as suas demandas serão atendidas e acatadas ali. Geralmente, o profissional de compliance tem grandes anseios, grandes objetivos e ele precisa, muitas vezes, de suporte financeiro, de pessoas, para poder realmente desempenhar o melhor papel. E como área de suporte, não vai estar sempre tudo ali à sua disposição. Eu acho que o seu papel será muito de conquistar. O que eu gosto de dizer para as pessoas é busque, conquiste, encontre argumentos que sejam relevantes para essa alta administração. Complice multidisciplinar o bastante para que você consiga encontrar algum tema, algum assunto que traga maior interesse para essa diretoria, para um dono de empresa, como o Matheus colocou, uma empresa familiar. Talvez essa pessoa seja conquistada pela economia que um canal de denúncia possa trazer na identificação de fraude. Meta de uma fraude, o Saging. Exato. Às vezes, a gente tem que encontrar argumentos mais valiosos para essa alta administração. Então, pense nisso. Como trazer um convencimento, seja mais persuasivo, faça a sua parte e, na última instância, realmente, procure um caminho melhor. Pergunta número dois diz assim, como inserir na prática uma cultura de ética e integridade na organização? Que é uma boa pergunta, né, Matheus? Porque muita gente pensa nisso como algo tão distante. Ela transforma uma cultura, vai acontecer lá longe. Mas isso tem que acontecer no dia a dia. Como fazer isso na prática? Cala, eu acho que esse é um primeiro passo muito importante para todo profissional de compliance. Ter um programa de compliance não quer dizer que ele funciona, que ele é efetivo. Está aí, na história, diversas empresas com programas estruturados que violam legislação e são punidas. Eu acho que o grande desafio do profissional de compliance é, de fato, ajudar na construção de uma cultura organizacional. E aí isso vai demandar muita resiliência, porque você não cria uma cultura da noite para o dia. Isso é um trabalho de formiguinha, de convencimento em relação às pessoas. Mas a boa notícia é que as ciências comportamentais, a sociologia, nos explica muito sobre isso. Tem um sociólogo alemão chamado Emile Durkheim, que eu gosto muito de citá-lo, que ele fala da consciência coletiva para a formação da cultura social. Se a gente traz por analogia para a cultura corporativa, a gente consegue aplicar o entendimento de Durkheim no seguinte sentido. Nós temos um primeiro passo, que é um convencimento de uma minoria que está ali mais próximo ao nosso redor, áreas de suporte, áreas de apoio, mas que pouco a pouco, e aí vem o trabalho duro de convencimento, esse grupo se expande e ele se aumenta. E a partir do momento em que a gente consegue ter a maioria simples, a gente já começa a falar do conceito de consciência coletiva. E o trabalho dali para frente, ele fica mais fácil, porque o ser humano é um ser social. Tirando uma absoluta minoria que é dotada de uma patologia, uma sociopatia, por exemplo, a grande maioria das pessoas quer fazer parte do todo. Assim funciona a indústria da moda, por exemplo. Assim funciona a indústria hoje da tecnologia. Então, quando você tem essa maioria simples e você mostra para aquelas pessoas que ainda não fazem parte desse movimento, que elas não estão inseridas dentro desse conjunto maior da empresa, naturalmente elas vão buscar se inserir de alguma maneira. Então, é um exercício que num primeiro momento ele dá trabalho, ele é complexo, é um exercício resiliente de convencimento, mas a partir do momento em que você tem essa maioria simples, que forma o conceito de consciência coletiva, se torna algo mais orgânico, algo mais natural e é muito prazeroso. É muito bacana você trabalhar num projeto em que você vê que a maioria das pessoas estão compradas com aquela ideia, principalmente num país como o nosso, em que cultura de integridade no ambiente social é muito difícil. A gente está numa sociedade em que as pessoas furam fila, que as pessoas passam a perna umas nas outras, vão ali no Santo Efigênia e compram um Sky Gato ou Gatonete. Isso é se dar bem dentro do nosso conceito social. Então, formar uma cultura de integridade dentro de uma empresa, inserida num ambiente social tão complexo, tão negativo, é ainda mais prazeroso. E a gente tem, talvez aqui, uma missão que não é a nossa missão direta, mas é indireta, de formação de cultura social, porque a gente depois não consegue desassociar o indivíduo que está inserido na empresa daquele indivíduo inserido em sociedade. Então, a pessoa que discute ética e integridade dentro da empresa é aquela que, em algum momento, vai discutir ética e integridade dentro de casa, nos seus grupos de WhatsApp, na sua comunidade. Então, é muito bacana a gente ver, de alguma forma, o nosso trabalho reverberar também no ambiente social. Sabe o que eu acho muito legal? Você pensar o seguinte, quando você quer transformar a cultura, quando você quer realmente ter um ambiente diferente dentro de uma organização. Eu acho que é legal você pensar em liderar um movimento. E, nesse sentido, trazer isso para a prática. Então, quais são as ações que você gostaria de ver implementadas no dia a dia daquela organização para que, realmente, essa cultura fosse se formando? Quem são as pessoas-chave nessa estrutura? Como você pode criar um sentimento gregário entre essas pessoas, uma camaradagem entre as pessoas que fazem parte desse mesmo movimento, para que esse movimento, em um dado momento, se torne maior do que você? Para que ele possa criar vida própria e andar, mesmo quando você não estiver cuidando e olhando para ele? Esse tipo de pensamento está estruturado num livro chamado Tribus, de um cara que eu sou apaixonado, que se chama Seth Godin, e recomendo muito a leitura. Se você tem a intenção de liderar um movimento de transformação cultural, boas lições podem ser extraídas dessa leitura. Fica aí a dica para quem quiser se aprofundar. Pergunta número 3 é assim, Matheus. Na sua opinião, estamos em uma bolha, recessão, na área de compliance? Olha, eu não diria bolha ou recessão. Talvez um dano colateral de um argumento que foi muito utilizado num cenário em que o combate à corrupção se demonstrou como algo real no Brasil. Porque muitas pessoas convenceram a alta administração e até middle management da sua empresa sobre o discurso do cavaleiro do apocalipse. Então, a lava jato chegou, os executivos estão sendo presos, as empresas estão sendo punidas, quem não tiver compliance vai cair nessa vala comum da corrupção, vai ser punido também, vai ser preso também. Foi um argumento muito convincente, porque as pessoas correram atrás de iniciativas de compliance, budget, equipes, com medo. Só que é uma grande crítica, Foucault, vigiar e punir, citei de Ocaima, agora cito Foucault. Uma grande crítica de Foucault e vigiar e punir é que a educação pelo medo não funciona. Na hora que a ameaça vai-se embora, todo aquele aparato que se forma ao redor daquele conhecimento vai-se embora junto. E talvez seja esse hoje o cenário de recessão que algumas pessoas estão sentindo. Porque com acordos de leniência sendo revistos, condenações sendo anuladas, executivos que antes estavam presos, hoje voltaram para as suas posições, o cavaleiro do apocalipse ficou um pouco mais distante, o medo ficou um pouco mais distante, e muitas empresas estão se questionando. Será que eu preciso de uma estrutura tão robusta na área de compliance? Será que eu preciso de executivos de alto escalão para cuidar do programa de compliance? Será que eu preciso de um time tão grande para cuidar da área de compliance? E aí acaba que vira, de fato, um efeito colateral. Agora, naquelas empresas em que o exercício veio culturalmente falando, até para alincar a segunda pergunta com essa, é muito difícil uma alta de administração que já enxergou valor num programa de compliance, numa cultura enraizada, dar um downgrade desse, de desestruturar, jogar tudo fora, e principalmente correr riscos que não se vale a pena correr no ambiente corporativo. E você sabe o outro lado dessa história que eu acho importante dizer? De modo geral, a economia sofreu nos últimos tempos, não vou entrar em detalhes sobre isso, mas a verdade é que a gente vem de recessões subsequentes. E como qualquer área de suporte, compliance vai sofrer. A companhia vai preservar o core da operação, vai preservar aquilo que é necessário para continuar vendendo, se mantendo viva, e que se ela tiver que comprometer alguma das áreas, ela vai comprometer o jurídico, vai comprometer compliance e outras áreas de suporte e de organização. Então, acho que faz parte de um movimento natural de altas e baixas que vão acontecer naturalmente. Enfim, não quero acreditar que existe uma crise em compliance. Não me parece que isso faria sentido dizer. Ponto número 4. Quais são os maiores desafios para quem está iniciando na área de compliance? Bom, Carla, eu acho que o primeiro desafio para o início de qualquer carreira é se capacitar bem. Você não vai conseguir fazer algo sem o conhecimento teórico. Isso vale para qualquer profissão. Então, o que eu vejo hoje, muito positivo, se a gente for comparar cenários de quando eu comecei a trabalhar com compliance, é que hoje a gente tem muito conhecimento de qualidade. Eu já contei essa história na Compliance Wiki. A primeira vez que eu fui comprar um livro de compliance, tinha dois em português. Eu comprei os dois, e eram livros ainda muito introdutórios, sem o devido aprofundamento. Muita coisa a gente teve que consumir de fora. Você imagina, há 10 anos atrás, trazer um livro escrito dos Estados Unidos. Demorava meses para poder chegar um livro em casa. Hoje a gente tem muita coisa a nível de conhecimento. Temos, por exemplo, o LecCast já passou de 100 episódios. Tem muita coisa boa produzida por lá. E-books no site da Lec. Nós temos mais de 10 e-books publicados. livros só da nossa coletânea Compliance Mastermind, a gente já está indo para a quinta edição. Então, assim, hoje você tem muita coisa boa de qualidade produzida, sem contar nos custos. Nós temos, por exemplo, no portfólio de custos da Lec, o curso de Compliance Anticorrupção, que é o nosso carro-chefe, que já passaram de 80 turmas. Isso que a gente começou a contar nesse novo formato da pandemia. Você quer falar só da pandemia para cá. Então, assim, você imagina, eu dou a primeira aula dessas 80 e tantas turmas. Não é a primeira aula que eu dei lá na primeira turma. A gente se atualiza, a gente aperfeiçoa o conteúdo, fica cada vez mais interessante, mais interativo com os alunos. Então, tem toda essa melhoria contínua. Então, buscar esse tipo de conhecimento com instituições de qualidade, que possam te trazer esse primeiro acesso a essa base técnica, é fundamental. E aí, eu não posso deixar de falar também da grande notícia que a gente divulgou no Congresso e que, certamente, você já sabe, somos uma instituição de ensino superior nota máxima no MEC. É muito prazeroso repetir isso várias vezes, porque só quem estava aqui nos bastidores dessa construção sabe o trabalho que deu. E agora nós temos o curso de especialização, né, Calai? Super concorrido. Não sei se, quando você vier assistir este vídeo ainda, existirá alguma vaga disponível na primeira turma da Especialização em Compliance da LEC, mas, obviamente, outras turmas virão. E vamos deixar o link aqui na descrição do episódio do curso de Compliance e de Corrupção, da Especialização em Compliance, para que você possa saber mais sobre este curso e, é claro, se preparar para se destacar nessa carreira. Algo que eu gosto de dizer muito também, Matheus, quando as pessoas falam sobre desafios no início da carreira, é pensar em estabelecer uma rede de relacionamento importante. As pessoas têm uma ilusão de que vão ingressar em um novo mercado, em um novo negócio, simplesmente porque decidiram fazer isso. Não, é importante que você saiba quem são as pessoas que já estão se destacando nesse setor, quem são as pessoas que realmente podem ser um novo chefe, uma nova chefe, parceiros de negócios, enfim, pessoas que possam estabelecer um network irrelevante para você nesse mercado. Então, se conectar pelo LinkedIn, conversar efetivamente com esses novos contatos, conhecer as pessoas, estar nos eventos, o Congresso Internacional de Compliance, para mim, ponto alto do ano, todos os anos, fica o convite desde já para o ano que vem, para você estar conosco. Foi fantástico. Imagina estar ao lado de duas mil pessoas quase que falam desse assunto o tempo inteiro. Então, essa é uma forma que você tem de realmente encontrar um caminho e vencer esses desafios de início de carreira. E a última pergunta, Matheus, até muito conectada com essa fala, como se preparar para ser um dos melhores profissionais de Compliance. Aí vem à minha cabeça o Compliance on Top, que é o nosso anuário que traz aí os prêmios aos mais admirados profissionais de Compliance. Enfim, aqueles que de fato se destacam e se tornam referências neste mercado. O que você pode dizer para essa turma, Matheus, que já está efetivamente na área, mas está buscando destaque? Bom, conhecimento técnico, quanto mais alta a sua posição, mais abrangente tem que ser o seu conhecimento. Talvez não o deep dive de fazer tudo, até porque quem faz tudo não faz nada, mas ter pelo menos um conhecimento técnico abrangente para você poder trazer ferramental e conseguir distribuir na sua equipe, nos seus projetos. Aqui vem uma outra característica importante, saber gerir muito bem projetos. toda iniciativa, toda ação, por mais simples que ela seja, ela tem que ser tratada como um projeto. Precisa de ter uma estrutura do que você quer fazer, o objetivo, de onde você vai partir, para onde você quer chegar, o que você vai precisar produzir durante essa jornada, conseguir mensurar resultados, metas, entregas, benefícios para a organização e isso tem que ser ao longo do tempo monitorado. É claro que rotas precisam ser corrigidas, pessoas eventualmente precisam ser trocadas, mas saber desenhar muito bem projetos e gerí-los é fundamental. Gestão de pessoas, porque qualquer posição de liderança você vai gerir gente. Eu tenho um amigo que é veterinário que ele fala que quanto mais ele trabalha com gente, mais ele gosta de bicho. Então assim, o ser humano ele é complicado, as pessoas são diferentes, a comunicação às vezes é muito truncada, pessoas pensam de forma diferente e às vezes não querem aceitar pensamentos diferentes dos seus. então saber gerir bem as equipes para que elas consigam trabalhar de uma forma harmoniosa, daí vem resolução de conflitos, alinhamentos, de expectativas, de resultado, respeito mútuo e alta performance é algo que é bastante complexo. E eu acho que a última característica é a resiliência. Você não vai conseguir atingir o seu objetivo no primeiro momento, você falou isso na primeira pergunta, você nunca vai ter o melhor budget, a maior equipe, 100% do comprometimento da alta administração. Então é saber enfrentar as suas frustrações, é saber ser criativo ou criativa para poder encontrar saídas onde parece que não existam, se comunicar muito bem para conseguir passar a sua mensagem, convencer as pessoas, mas desistir pouco, insistir mais porque você vai perder muitas batalhas. Show de bola, concordo plenamente, Matheus, eu sou um amante da comunicação, só posso reafirmar que esse ponto final do Matheus para mim é estratégico, no destaque, os grandes profissionais que eu conheço em compliance se comunicam muito bem, pense nisso, não é dom, não é talento, talento é ponto de partida, penso que você vai fazer a partir daí, mas desenvolva as suas habilidades de comunicação e acima de tudo, seja diplomático, que é algo que a gente já falou muitas vezes por aqui no passado e que sempre volta à tona. grandes profissionais de compliance têm uma habilidade ímpar de transitar em todos os cantos da organização, de ser bem aceito, de fazer com que as suas ideias sejam compradas e dessa maneira você vai ter os aliados que precisam para se destacar nesse setor. Então, ficamos assim nesta parte 1, em breve parte 2 desse vídeo porque realmente as perguntas estão fantásticas e precisamos responder todas elas. Matheus, obrigado, valeu. Tamo junto. Lembre-se, é claro, de clicar aqui no like, deixar um like neste vídeo, seguir o canal da LEC e, é claro, ativar as notificações porque desta forma você será notificado ou notificada quando os novos conteúdos estiverem no ar. Valeu. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti